Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Hoje, 20 de fevereiro, celebramos Francisco e Jacinta Marto, os santos pastorinhos. Eles são os irmãos Marto, Francisco, nascido dia 11 de junho de 1908, e Jacinta, nascida em 5 de março de 1910. São naturais de Fátima, Portugal. Eles são os mais novos dos sete filhos de Manuel Pedro Marto e Olímpia de Jesus. Francisco, com 8 anos, e Jacinta, com 6, já pastoreavam o rebanho de ovelhas da família, juntamente com Lúcia, sua prima. As duas crianças eram de famílias simples, porém, muito piedosa e atuante na fé católica. Prova disso é que ambos foram batizados com menos de duas semanas após o nascimento, o que mostrava o quanto a família valorizava a tradição cristã. Em 1916, quando Francisco e Jacinta tinham 8 e 6 anos, respectivamente, viram 3 vezes um anjo. Em 1917, viram 6 vezes a Santíssima Virgem, que os exortava a rezar e a fazer penitência pela remissão dos pecados da humanidade. Tal atitude seria pela conversão dos pecadores e em busca da paz para o mundo. Ambos responderam imediatamente, com todas as suas forças, às exortações da Virgem Maria, inflamados cada vez mais pelo amor a Deus e às almas. Tinham uma só aspiração, rezar e sofrer, de acordo com os pedidos do anjo e da Virgem Maria. Na aparição de 13 de maio, após o convite de Nossa Senhora, que pergunta Quereis oferecer-vos a Deus? Com sua prima Lúcia, responderam Sim, queremos. A partir daí, a vida deles muda por completo. Numa entrega total a Deus e aos seus desígnios. Tomados por amor a Deus, viveram sofrimentos oferecidos até a morte, pela salvação das almas. Jacinta destaca-se no cuidado atento e carinhoso. Era expansiva. O seu amor sempre incansável pelos pecadores, cuja motivação era oferecer-se com sacrifícios para os converter pelo Santo Padre e em reparação dos pecados cometidos contra do Imaculado Coração de Maria. Sua vida foi marcada pela compaixão pelos que sofrem. Francisco destaca-se na passividade, serenidade e por ser um consolador de Deus. Sempre buscou a contemplação e a adoração. Vivia momentos de silêncio para estar a sós com Deus, seja na natureza ou na paróquia junto do Sacrário, para rezar a Jesus escondido, como ele dizia. A sua vida de oração é alimentada pela escuta atenta, no silêncio onde Deus fala. Em 1918, Jacinta, juntamente com seu irmão, adoece sendo vítima da gripe espanhola. Em janeiro de 1920, é levada para Lisboa para ser tratada no Hospital Dona Estefânia. Na noite do dia 20 de fevereiro às 22h30, sozinha ela morre. É sepultada em 24 de fevereiro no cemitério de Ourém. Seu irmão confessou-se no dia 2 de abril e no dia 3 recebe o viático, morrendo no dia 4 de abril. Os restos mortais dos irmãos são traslados para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no Santuário de Fátima. O Papa São João Paulo II deslocou-se a Fátima no dia 13 de maio de 2000, para os beatificar. Apenas 17 anos depois, o Papa Francisco deslocou-se a Fátima também em 13 de maio, no centenário das aparições, e canonizou as duas primeiras crianças não mártires. Apesar das diversas conversões vinculadas às aparições, somadas aos fatos extraordinários e místicos, os irmãos passaram pelo crivo da igreja para serem canonizados. O milagre que resultou no prêmio de ter o nome inscrito no Livro dos Santos, ocorreu no Brasil, no dia 3 de março de 2013. Lucas, de 5 anos, caiu de uma janela de mais de 6 metros de altura, bateu com a cabeça no chão e fez um traumatismo craniano muito grave, com perda de tecido cerebral. Foi enviado para a UTI e, pela intercessão dos beatos Francisco e Jacinta Marto, ele foi curado. Ó Senhor, mesmo sendo crianças, os irmãos Marto aprenderam a santidade de modo exemplar. Eles souberam descobrir a Tua grandeza em tão pouco tempo e se entregaram totalmente a Ti. Ensina-nos também a viver essa entrega de corpo e alma, para que, juntamente com eles, os santos e a Virgem Maria, possamos cantar Vossos louvores, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós.